Cornélio, eu já estou indo. Você está indo pra onde, amor da minha vida? Eu vou para o ensaio da quadrilha. Ah, você tem um ensaio de quadrilha? Tenho. Você me falou? Ah, eu já tinha te falado, você esqueceu. É a quadrilha aqui da rua, meu querido. Ah, quer dizer que você já tinha me falado sobre esse ensaio que você ia? Já? Ah, não lembro. Que cabeça minha. Deve ser os problemas que estão fazendo com que ela fique pesada. Pois é, eu já estou indo que eu não posso ficar atrasada logo no primeiro dia do ensaio. Ah, Gilda, então espera, espera um pouquinho que eu vou só lá dentro pegar minha roupa de noivo da quadrilha do ano passado. Mas, Cornélio, quem é que vai botar o Cornelinho pra dormir? Ah, é mesmo, minha cabeça. Eu tenho que balançar o bichinho e cantar uma musiquinha de nina pra ele. Ele adora aquela música, Gildó. Boi, boi, boi. Esse nosso filho. Mas agora eu preciso e não posso perder tempo. Tá bom, Gilda, boa instala pra você, viu? Anarie! Tchau. Ah, como é bom, gente, ser casado com uma mulher que nem essa. Que tudo que ela faz, ela me dá satisfações. Ah, que droga. Na hora que o bichinho tava quase dormindo, esse telefone só toca nas horas erradas. Residência do casal mais feliz do Zé Walter, Cornélio e Gilda, boa tarde. É da casa do boi? É daqui mesmo. Quem gostaria, ou quer dizer, o quê? Do boi, do Cornélio. Não, meu nome não é boi Cornélio. Meu nome é Francisco Cornélio. Mó de chifre, tu tá sabendo o que é que tua mulher tá fazendo lá no ensaio da quadrilha, hein? Ah, 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 que coisa engraçada. Você acabou de falar. Isso chama-se redundância. Ela foi pro ensaio da quadrilha ensaiar. Mas tu não sabe quem é que tá de anarria e ela levantou com ela, não, né? É claro que eu sei. Com ele e com todos os componentes da quadrilha. É o meu querido amigo Zé da Espiga, conhecido como Espigão. Pois é ele mesmo que tá abarcando ela. Olha aqui, seu gaiato. Homem metido e malvado, malvado, malvado. Toda quadrilha tem um ensaio pro casamento. Se ele está abarcando ela, faz parte da peça. Deve ser só uma representação. Vai lá pra tu ver o que é encenação. Olha aqui, não vou ficar ouvindo essas calúnias, essas injúrias. Sabia que você está agredindo-a, magoando-a, defamando-a, caluniando-a. E olha só, homem malvado que não vai para o céu. Você acordou, meu filho, com esse seu telefonema fora de hora. Olha só o que é que eu vou fazer com você, malvado. Malvado, malvado. Tome. Ora, ora, ora. Tá vendo, gente, como eu sou macho? Eu taquei o telefone com toda a força na cara dele. Ora, ela pensou uma coisa... Mas, peraí. Como é que ele sabe que Júlio foi para o ensaio de quadrilha? E como é que ele sabe que puxar toda a quadrilha é usar espigão? Ah, deve ser só coincidência. E se não for? Essa dúvida aqui me lasca. Ah, Zé Espigão. Me ensina todos os passos da quadrilha. Mas, claro que eu vou lhe ensinar, minha querida. O primeiro passo que você vai aprender é... Olha a cobra. Vixi. Ai. E depois, eu vou lhe ensinar como é que se abre a roda. Ai, safadinho. Vem cá. Vem cá que eu quero fazer uma narriê com você. Bem gostoso. Parou, 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 parou. Espere, o seu quadro não é esse daqui, não. Você está se intrometendo onde não é chamado. Ele não está se intrometendo. Foi eu que mandei ele vir. Obrigado, seu Smurf. Pode ir. Um ou dez conto raio duro, hein? Se precisar, ó. Parou, parou, parou. Estamos às ordens, rapaz. Mas, Cornelio, o que é que você está fazendo aqui? A pergunta não é o que eu estou fazendo aqui, Júlio. A pergunta é o que você está fazendo logo comigo. Eu não merecia isso, Júlio. Eu estou decepcionado. Mas, seu Cornelio, nós não estamos fazendo nada demais. Cala a boca! Você pensa que eu não estou vendo essa sua espigona aí? Mas, Cornelio, ele está apenas me ensinando os passos da quadrilha. Isso é o que você está dizendo, Júlio. Mas não é o que o Brasil está vendo. Oh, Júlio, que decepção. Logo eu, humilhado na frente de todos os telespectadores. Você, Júlio, que eu escolhi para ser minha esposa. Tirei você do portão preto. Você fazia 10 reais uma hora. Agora vejo você aí, querendo tchu, querendo tchá. Querendo tchu, tchap, tchap, tchup, tchup, tchap, tchap. Mas, Cornelio, o que foi que eu fiz? Como tu tem coragem de perguntar o que foi que você fez? Gilda, a mãe dos meus filhos. Seu Cornelio... Cala a boca! Cala a boca! Seu Cornelio... Gilda, como é que você veio para o ensaio de quadrilha e não teve o seu chapéuzinho de trancinha? Sabia que isso faz parte do figurino? Ora, ora... Ai, Cornelio... O que seria de mim sem você? Vocês estão vendo aí, gente? Sinceramente, eu sou ou não sou um homem de sorte? Hein? Ele é legal demais, ele é bacana sim Mas o chifre que ele tem eu não quero pra mim Porque ele é como, 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 como Porque ele é como, 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 como